Dos estúdios Disney, Aladdin, uma nova coleção de aventuras de ação. Aladdin, Jasmine, o gênio e seus amigos do filme Aladdin. Em Aladdin ou Resgate, Aladdin salva Jasmine de um estranho casamento. E agora, minha cara, para a eternidade, vou vivo. Ah, talvez... Eles que é eles. Eles são seres da destruição. São afalhados. Deve amá-los. Mas o que há com esse garoto? Negativo, para tanto, para estragar. Piloto, opropiloto. Você não me fez isso. Comédia e romance. É uma grande ideia. Os primeiros capítulos de Aladdin, da Disney. Começou aqui. O tempo pra você.